Ener Valência tem melhora considerável no tornozelo e pode começar a ter esperanças de enfrentar o Juventude pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Já Lucas Alário, com dores no joelho, é a principal dúvida do técnico Eduardo Cudê para a decisão do estadual. Já Sérgio Rocher faz o primeiro treino de quedas junto aos demais goleiros e se aproxima cada vez mais de voltar à titularidade colorada. E Alessandro Barcelos garante, o gigantinho passará por uma revitalização ainda em 2024. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube, que está treinando já, visando o jogo contra o Juventude e tentando de todos os jeitos fazer com que Lucas Alário e Ener Valência estejam à disposição do técnico Eduardo Cudê. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo. Também te inscreve no canal, já estamos chegando aos 46 mil inscritos e a gente está indo na nossa meta, né? De 50 ainda em dezembro. Chegar lá no finalzinho de dezembro, batendo os nossos 50 mil inscritos aqui. E eu quero falar também para ti que é importantíssimo que tu deixe o teu like, que tu também compartilhe os conteúdos aqui no maior número possível, né? De grupos de colorados, nas tuas redes sociais, para os teus amigos e também, depois da inscrição, tem o sininho do lado ali. Clica ali, porque daí todo o conteúdo novo estoura aqui no teu celular. Falo para a KTO. KTO é a melhor banca de apostas do Brasil e que te dá um bônus de 20% utilizando o cupom ERNEST. Beleza? Vamos lá, gente. Hoje, pela parte da manhã, eu falei no conteúdo sobre o Banrisul, né? E sobre o presidente Alessandro Barcelos ter falado ao Leonardo Meneghetti sobre a renovação do Banrisul e tudo mais. E muita gente entrou em contato comigo, né? Me deu um toque de falar sobre a revitalização do gigantinho. Porque o seguinte, o presidente também falou que há um projeto já para que em 2024 o ginásio ao lado do Berahil passe por remodelações, reformas, para que deixe de ser aquele elefante branco, né? Que a gente tem ali depois da área revitalizada, né? A partir de 2014, Copa do Mundo e tudo mais. Já havia sido feito uma licitação com empresas, né? Colocando valores de reforma, em contrapartida recebendo a possibilidade de exploração durante alguns anos e tal. O trâmite foi revisto e agora está para ser passado novamente no Conselho Deliberativo. Eu vou fazer o seguinte, tá? A informação inicial é essa. Uma empresa vai ter a possibilidade de explorar o gigantinho durante um determinado número de anos, né? Um período pré-determinado e em contrapartida isso vai revitalizar o local. E aí eu não sei se vai virar show, vai ter lugar para shows, vai ter lugar para eventos como um todo. Então assim, eu estou apurando melhor sobre toda essa questão. Eu vou buscar mais informações e eu trago para vocês de um outro conteúdo, beleza? Só para deixar muito claro aí para a galera que me mandou DM lá no Instagram. Eu quero falar com você sobre o treino da parte da manhã. Eu tinha dito também na parte, no vídeo da manhã, que o treino que estava acontecendo lá poderia ter algumas novidades. Principalmente por conta do Ender Valencia e do Alário e dos exames que eles iriam fazer. E também particularidades em cima até de jogadores específicos. Como, por exemplo, o Luca treinando, o Ricardo Matias treinando novamente e o Sérgio Rocher fazendo pela primeira vez treinos de queda. Pelo menos a mostra dos repórteres, né? Então todo mundo que esteve lá pôde acompanhar o Rocher não só ficando, recebendo as bolas e fazendo os trabalhos de goleiro, né? Os exercícios de goleiro e de defesa em pé, mas também com algumas quedas ainda que de uma forma mais leve, ainda de uma forma mais... Não tão forte quanto os demais goleiros, mas já conseguindo então a mobilidade necessária, né? Para a sua posição. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais ele está apto a jogar como titular e retomar, né? A posição que não defende desde o Brasileirão do ano passado. Vou voltar aqui para dizer para vocês. Depois da data FIFA. Ele ainda, nesse final de semana, não deve jogar. Até há um zoom, zoom, zoom de que ele poderia ser o titular do Inter diante do Belgrano. Na estreia colorada na Copa Sul-Americana no dia 2. Agora, dia 2 de abril. Porque nessa segunda-feira a gente tem a primeira semifinal, a última semifinal no caso, né? A segunda partida da semifinal. Aí no sábado a gente tem a primeira partida da final, se passarmos pela Juventude. E aí depois da terça-feira teria então a estreia na Sul-Americana. Seria neste jogo que ele voltaria. O Antônio ainda jogaria a primeira partida da final contra o Grêmio ou contra o Caxias. Mais uma vez dizendo, se estivermos lá, tá? E agora eu quero falar especificamente sobre o Valência e sobre o Alário. Hoje, se a gente pudesse apontar que um dos dois vai jogar contra o Juventude na segunda-feira, esse alguém seria o Valência. Por quê? Porque o Ener Valência, ele até tem colocado seguidamente, né? Nas redes sociais dele, exames, o tratamento e tudo que ele vem fazendo para a questão do tornozelo direito, né? Do pé como um todo. Ele tinha um problema no esquerdo, em que o Bustos, né? Deu aquele carrinho lá no Grenal e tal. E aí agora teve um outro pisão, teve um outro problema no lado oposto, no lado direito. Então, o tornozelo já desinchou o pé como um todo, né? Ali, principalmente a planta do pé, o peito do pé, né? Como chamam, tá? Só que ele ainda sente dores. Ele ainda tem bastante dificuldade de mobilidade sem dores a ponto de dar aquela reclamadinha. Então, ele continua, ele continua fazendo, ao longo da semana, em dois turnos, trabalhos de tratamento no Beira Rio e em lugares especializados. Além disso, vai treinando, vai trabalhar também em casa a questão da recuperação. E um lado positivo do jogo nascer segunda-feira, às nove e meia da noite. Ele vai ter a possibilidade, no mesmo dia do jogo, também fazer exercícios de recuperação e processos de recuperação. Tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde. Ou seja, tendência de ele estar no grupo de relacionados que o Inter vai divulgar no domingo, após os treinamentos ainda da semana, que voltamos ontem só, né? Vocês acompanharam aqui também os conteúdos. E eu tenho certeza que outros colegas também, que vocês já viram as coisas que aconteceram no CT do Parque Gigante desde ontem, tá? O Alário. O Alário, ele também fez exames onde não houve constatado lesão de ligamento. Não há nenhum problema ligamentar. Ou seja, ele não vai ficar parado por conta, né? De repente, uma nova cirurgia, qualquer coisa do gênero. O Inter, inclusive, refutou que ele teria feito uma cirurgia, né? De usar o termo, né? Limpeza de menisco. Mas me parece muito claro que era algo meio artroscopia, tá? Só que o Inter refuta totalmente, né? Essa informação vinda do Ramiro Ruschel. E vou voltar a dizer, né? A versão do Inter é essa. A versão do Ramiro é de que houve esse procedimento no joelho. Mas, o que se sabe, ele não tá treinando. E, em função disso, esses exames vão ser refeitos. Porque ele ainda sente um incômodo na região do joelho. É na região frontal, próximo à rótula. E aí tem a suspeita, de repente, pode ser menisco. Pode ser alguma questão complicada a partir de um choque que ele teria tido no jogo contra o Juventude lá no Alfredo Giacone. Isso significa que ele está fora? Não. Mas, em cima de tudo que foi falado, ele é o mais remoto de estar presente na segunda semifinal. Porque ele ainda tem a dificuldade muito grande de caminhar por conta dessa dor no joelho. Então, olha, se ele ainda tem a dor pra caminhar, tem ainda a dor pelo impacto no solo, em corridas, ou até mesmo alguma movimentação de jogo, o tempo ainda diminuto pode ser um complicador. O Ener Valencia, o desinchaço no pé, faz com que a gente tenha um pouquinho mais de esperança de contar com o equatoriano do que com o argentino. Se não, é Luca neles e possibilidade até do Ricardo Matias ser uma alternativa para o técnico Eduardo Cudê. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. E vamos seguir falando do Internacional. Não te esquece, não vai embora sem deixar aquele teu joinha, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Tranquilo? Gosta do que tu veio aqui nos conteúdos? Então compartilha também para o maior número possível de Amigos Colorados. E vamos continuar construindo essa história muito bonita aqui no canal. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.